Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus queridos, beleza? Olha ali, rapaz, vai fazer aniversário aqui que eu não trago a gameplay para o canal. Mas eu tô pedindo, tô recebendo tanto pedido disso aqui, desse joguinho aqui, que ó, mano, vou fazer a gameplay aqui porque a gente vai fazer review, etc. Ele vai sair dia 20 para as plataformas, tá em português, antes que vocês me perguntem. E estão falando que tá muito bom, vamos ver se tá bom mesmo, ele é o estilo Souls com tiro e blá blá blá. Então a gente vai fazer customization aqui, que pelo que eu já vi não dá para fazer muito eu não. Eu acho que eu sou mais bonito que esses caras, pelo menos a barba dá para fazer. Cor do zóio, é esse mesmo. É, uma coisa, pelo menos aqui, eu não tenho mais opções além dessa. Então a customização é cabelo, olho e tom de pele, cicatriz e voz. Tipo, não dá para configurar nariz nem nada, mas dá para escolher entre o sexo masculino e feminino. Público aqui, eu posso jogar o co-op dele. Ah, esse aqui é meu personagem. Então, vamos ver, vamos ver, né? O gráfico do jogo parece bem mediano, né? O fãs do solo, como um fã, blazinando em uma dor. Mas o nosso herói nunca era para casa. Só o vento, o espírito, os heróis, o descobertamento que algo já queixou e voltou. O vento não será fácil. O vento está se derrindo ao torão do dragão, como um fã. O dragão pode ser morto, mas em seus esforços, eu sinto que algo que a casa está funcionando, você vai lutar por cada passo. Você deve chegar na torre e aprender o que se tornou de nossa guerra. Está sem prancha, Fion, já era. Imagina o caixote disso aí. Como ele é de tiro, não tenho certeza se ele é bom para jogar no controle, mas pelo que eu vi, a gente começa com uma arma. Melee, no caso. Então, por enquanto, vai ser bom. Vamos ver o quão parecido realmente com Dark Souls ele é. E o gráfico até que está bonito. Porque na cutscene acho que não era CG, né, velho? Tá, pelo menos os... Tipo, a movimentação... Tem elementos de stealth. A movimentação até que não é ruim, não. Mas os controles... Os controles são um pouco diferentes do Dark Souls. É, a minha arma teleporta quando eu guardo ela. Beleza. Ah, agora eu tenho que acostumar... A desviar com um ar aqui, velho. Esse é o problema. Calma aí, X pega. Consumíveis oferecem ajuda temporária e são encontrados pelo mundo ou comprados de mercadores. Tá, isso aqui é o Extrus, né? A poção, no caso. Para cima eu uso cura. O moleque deve levar alguns dias só para poder beber. Então, tem aquele risco gostoso, né? Ok. Oh! Pelo que eu vi, não dá pra travar a mira no carinha, não. É estranho jogar... Ah, a movimentação tá boa, né? É estranho jogar meio sem poder travar a mira, né? Mas... A movimentação do jogo até que tá boa, hein? Falar real. Eu vou dar uma pesquisada depois sobre a empresa. Eu não sei qual que é o histórico da empresa desse jogo. Se é uma empresa conhecida. Mas, pelo menos, a movimentação... Não tá ruim. Já tem dois ali, velho. Tá, só um detalhe. Ah, olha que curioso. Tipo, eu tenho uma estamina ali embaixo. Mas ataques normais não gastam estamina. Apenas rolamento. Então, tipo... Posso espamar ataque? Que não dá nada. Ok. O gráfico dele até que tá bonito, na real. Ai, fio! Ai, meu Deus! Essa falta de travar a mira me dá uma agonia. Perdi... Vida pra cacete aqui agora. Tem um bicho ali em cima, velho. Eu acho que eu tô indo essas portas aqui meio quieto. Porque eu acho que não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Correr gasta estamina. Vamos ver a variedade de inimigos como é que é, né? Mano, eu tô muito low life. Eu acho que não tem nada pra cá. É isso! Hum... Eu acho que não tem nada pra cá. Nenhum ataque carregado, ele não gasta nada. Corridinha do boneco é meio engraçada. Escaf errou. Escaf errou. Vai matar o japa. Vai matar o japa. Coitado japa, velho. Cara, essa cena tá me dando um déjà vu, velho. Será que eu já falei desse jogo? Eu não lembro. Eu juro que eu já vi essa cena, velho. Olha o bichinho do monge do SA, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu acho que as cines são maneiras. Eu acho que já era, velho. Eu vou me descer. Estou ao vivo aqui. É óbvio que eu vou ser salvo. Eu sou o protagonista, né? Me respeita. Tem escolhas? Não sei se isso impacta em alguma coisa. Eu estou sem minha espada. Eu posso quebrar os bagulhos na porrada mesmo. Tá, tenente. Tá, será que a história será contada por isso aqui? Eu só não vou ler agora para não ficar gigante. Dá mesmo vídeo, né? Então, pelo visto, aqui é a área onde tem as coisas concentradas, né? NPCs. Ferreiro, se tiver. Não sei se tem ferreiro, mas enfim. Vocês entenderam. Se ativou com o de cima é porque a gente foi no lugar certo. Ai, a véia que me ajudou. A Ford é uma mulher, né? Não esperava por essa. Uma mulher não esperava por isso. É o meu trabalho de conhecer o tipo de pessoas que eu trago para o Ward 13. Nós não temos visto uma alma vivante nela na porrada há semanas. Você vai me dizer por que você está realmente lá. Eu vou contar com o que eu estou... Hum. Vou contar com o que eu estou... Ninguém tem estado nela, mas você não tem chance de chegar nela nela nessa chuva. É, eu percebi. Foi assim mesmo o que aconteceu comigo. O Ward foi cortado. Nós tivemos que bloquear as portas depois que nós tirávamos você dentro. As raízes estão em todos os lugares. Mas, agora que você está aqui, você é o personagem principal, a gente vai te usar para várias questões, sabe? Eu vou te dizer o que. Você quer ir embora? Você vai ter que fazer algo. Primeiro, nós precisamos de poder. Aquele estômago não... Com o suficiente poder, nós podemos poder... O reator está no nível de baixa. Tem uma camada. Tem que pegar o reator. Por que me confiar a essa tarefa? Ah, então você pode me perder. Tá, eu falei com todo mundo, velho. Eu vou descer aqui para ver se não... Sei lá. Se é aqui que eu tenho que ir. Talvez o cara esteja até aqui embaixo. Ali, ó. Ah, tá. Se ativou o condicionamento porque está certo. Uma mina ainda. O que? Onde você veio? Você quase me assustou a vida. Ah, está tentando fazer a mesma coisa, né? Aconteceu alguma merda. Eu acho que o lugar que ele encontrou para descansar é o lugar que vai descansar eternamente, hein? Não. É, será que ela vai me ajudar? Ah, aqui eu posso escolher o tipo de classe que eu quero. Da hora. Legal, legal. Eu achei que seria algo mais... Sei lá, mas... Mais livre de classe. Eu não sei se isso vai poder mudar depois, né? Vamos ler um pouquinho das classes aqui. O caçador especializa em combate a longa distância, armado com um certeiro fuzil de caça. A pistola é uma espada. Aversário é a espada de sucata. O caçador é ótimo para eliminar inimigos antes que se aproximem. A modificação marca do caçador. Sinaliza que os inimigos estejam vistos através da parede. Tá, esse aqui é ataque à distância. O escutista. Especializa em combate e apoio à média distância. Amado com espingardas, pistolas e a machadinha de sucata. Ele controla o médio alcance com um susto de dano excelente. Lança uma cura. Tá, esse cara aqui é meio que o healer, né? E tem um sobrevivente que deve ser o tanque. Que armadura feia, velho. Na moral, o sobrevivente especializa em combates próximos e dano corpo a corpo. Tá, como esse jogo tem uma pegada de tiro, eu vou selecionar uma classe diferente. Que geralmente eu escolho os caras do corpo a corpo, né? Tá, nesse caso, cara, eu vou até testar o jogo no teclado aqui pra ver, velho. Ó, X, troca de arma. Calma aí. Deixa eu nos fio aqui. Ó, X, troca de arma. Que talvez seja melhor jogar no teclado e mouse, né? Ó, eu bato... É, até que o controle no teclado e mouse não é ruim, na real. Não parece ser ruim. Ele é bem simples, na verdade, né? Porque você não tem defesa. Um reator é isso aqui, só. Ninguém tem a capacidade de vir aqui e ativar um reator. Isso aqui me lembra seriamente Fallout. É proibido usar o astronaut... Tá. Iniciar reator. Vai dar alguma merda, né? Ah, o... Ah, bom. Ah, bom. Vamos testar outra arma aqui pra ver. Ei, não estamos terminando ainda. Nossa arma aqui dá um dano bom, hein? Só que ela... Tem a cadência de tiro bem menor. Tá, só tem que pegar agora a mania de... Deu desviar e atirar, né? Porque... Eu esqueço que eu tô jogando um jogo que também tem esquiva. Calma, munição. Ah, legal. Até que os controles são bons. O player não é tão bom não, mas os controles são. Ai. Tá, eu acho que jogar no teclado e mouse é muito melhor. Ah, a mistura funciona bem, sabe? Mano, tem um bicho pegando fogo ali correndo, velho. Que isso? Meu Deus. Eu tenho você. Ah! Ah! Hmm! There! That should do it! Ah! F*** good! Real good! You best go check-in with Thor. Come visit my shop. I'll make sure to give you the good in a fight discount. It's been a while since I was in a fight like that. Tá, cara, eu curti o estilo da gameplay do jogo, vou te falar. Ele é bem focado, pelo que eu tô vendo, em realmente ser um shooter de terceira pessoa. Ele me parece mais, na real, um shooter de terceira pessoa com uma pegada Souza, assim. Com uma pegada Souza, não sei se chega a ser uma pegada Souza, mas eu falo um combate mais cadenciado. Se no caso você for Melee. Diga-me sobre o Coração de Dragão de War 13. É bom ver um novo cara aqui. Coração de Dragão pode ser usado para recuperar a vida perdida. Ele tem um número limitado de uso até ficar sem poder. As cargas do Coração de Dragão são recuperadas... Ah! O que é o Coração de Dragão? É um Estus Flesque, né? Pode ser recuperado ou descansar num ponto de controle ou morrer. Tá, então a gente tem o Consumível, que é esse que tá aqui no atalho, né? Que eu não tenho. E temos o Coração de Dragão também, que é um Estus Flesque. Interessante. Então tem mais um... Um elemento que eu poderia dizer que é meio Souls, né? Lembra bastante, pelo menos. Vamos ver aqui o menu. Se ele fala aqui... O que ele fala, os menus? Ó, tem o personagem, as armas que a gente equipa. O dano da arma, então... Ele me parece bastante... É um RPG, né? Eu acho, porque a gente teve a classe, a gente customizou o personagem. Eu só quero ver se tem mais alguma coisa que a gente possa moldar o nosso personagem pra eu ver que isso é RPG mesmo. Ah, aqui ó. Eu não tenho pontos ainda, mas eu posso distribuir... Vitalidade, Constituição, que é a estamina... Isso aqui, Vagas Sombras, provavelmente é o Stealth, que eu não usei muito até agora. Tem o mapa... E aqui as opções. Então ele parece bem um RPGzão, com combate cadenciado. É interessante o jogo. Eu gostei. Eu vou fazer uma review dele, então... A gente vai encerrar por aqui. Mas eu vou fazer uma review dele. Vamos ver se tem chefes, como é que é mais os elementos dele. Mas ele me lembrou bastante. Ele me parece um shooter de terceira pessoa, com elementos souls. Eu acho que é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like aqui. E qualquer informação, mais coisas do jogo aí... Talvez não seja só review, eu trago aqui do canal, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão no popô. E fui! E aí